No Vale do Mucuri, em Teoflotone, o município confirmou o segundo caso da doença. O paciente está na cidade, diferente do primeiro em que o homem ficou em Governador Valadares. Segundo o secretário municipal de saúde de Teoflotone, o paciente está em casa e monitorado por uma equipe de profissionais. O paciente infectado passa bem. Esse segundo caso realmente é aqui de cidadão e está aqui em Teoflotone. O primeiro é cidadão de Teoflotone, mas não estava na nossa cidade, foi acompanhado em outro município. Esse cidadão que está aqui, ele continua sendo monitorado pela nossa secretaria municipal de saúde, pela nossa gestão da saúde como um todo da cidade. Ele se encontra muito bem, não houve necessidade de internação. Então, todas as medidas para enfrentamento desse vírus que está aí, a secretaria municipal de saúde já tem todo um protocolo para estar acompanhando. Edilânio justificou os motivos para não divulgar informações pessoais do homem que está doente. O que menos importa para nós, para vocês, a população como um todo, é quem é, onde está e tal. Por quê? Para não criar um estigma, né? Assim como foi terminado logo no início, as pessoas que estavam com Covid, aqueles primeiros casos, todo mundo queria saber, queria filmar, queria ir na casa da pessoa para saber. Os sintomas de contaminação por varíola dos macacos são semelhantes a de outras doenças. Por isso, o secretário pede que, em caso de dúvida, o paciente procure a unidade de saúde mais próxima da casa dele para fazer uma avaliação. No primeiro caso de monkeypox, mais conhecida como varíola dos macacos, o paciente não estava na cidade. Com mais um confirmado e outro sob investigação, a rede de saúde e um hospital estão à disposição. Assim como a Intelflotone não faleceu ninguém em decorrência de falta de acolhimento e falta de atendimento e de leitos para o Covid, eu afirmo também que a Intelflotone, caso venha algum paciente, algum cidadão nosso, que haja necessidade de internação, nenhum deles vão ficar a esmo em decorrência de falta de leito ou de acolhimento para o monkeypox. O secretário orienta a população para manter o protocolo de prevenção às doenças respiratórias ou de contato físico, além de confiar no trabalho dos profissionais da saúde. É continuar usando a máscara, evitando sempre que possível o aglomerado de pessoas. E caso você tenha algum sintoma como dor de cabeça, febre, mal-estar nos três dias, e, posteriormente, começar a aparecer algumas lesões, algumas feridas na pele, geralmente começa nas mãos, no rosto e depois desce para as áreas genitais, você deve procurar um serviço de saúde em Intelflotone. O serviço de saúde, nós estamos todos equipados para que possa colher o material e confirmar. Todos os hospitais, bem como também a nossa UPA aqui em Intelflotone. O serviço de saúde em Intelflotone.